No portal do Superior Tribunal de Justiça, através da Central do Processo Eletrônico, é possível que os entes públicos enviem processos, documentos e façam o acompanhamento. Tudo pela internet. Neste vídeo, nós vamos te mostrar como fazer o cadastro do representante de uma entidade pública para acessar a ferramenta online. O primeiro passo é enviar um e-mail para o STJ através da conta institucional da entidade informando o nome completo, CPF, endereço e o telefone do representante escolhido. Nosso endereço eletrônico é o spf.just.br. Com essas informações, o STJ fará novo contato, solicitando o preenchimento do formulário cadastral e o envio de documentos adicionais digitalizados. Com o cadastro concluído, a entidade vai receber no e-mail fornecido a confirmação de acesso e o login e senha para se tornar administrador da entidade pública no sistema. Para acessar a Central do Processo Eletrônico, basta entrar no portal do STJ através do endereço stj.jus.br. Na página principal do site, no canto esquerdo da tela, clique no link Central do Processo Eletrônico. Faça o login usando os dados gerados no momento do cadastro. Pronto! Você já está navegando no sistema da CPE. O administrador da entidade pública pode incluir outros usuários. Para isso, basta acessar o menu Meu Cadastro na aba Credenciados e clicar em Mais para preencher os dados solicitados. Depois disso, é só gravar as informações e o usuário será automaticamente incluído. O administrador da entidade pública vai receber um e-mail com login e senha do novo usuário. O sistema da Central do Processo Eletrônico pode ser acessado para várias finalidades. Para iniciar um trâmite no STJ através do envio do processo, para inclusão de novos documentos a um processo em andamento no tribunal, ou até mesmo para prestar informações ao STJ. A Central do Processo Eletrônico pode ser acessada no portal do STJ de qualquer navegador. A única exceção é o Internet Explorer. Em caso de dúvidas, entre em contato com o STJ através do e-mail informa.processual.just.br ou pelo telefone 6133198410.